É Bahia, de todos os santos, receba a unidos da Tijuca! Capoeira, cachaça e bebê, a Bahia é massa, grande mar e tupique e o moleque... Tijuca! Salve a família tijucana, eu sou unidos da Tijuca e fim de papo! Capoeira, então, capoeira, abençoa! Nasci de uma ave encantada, de uma lenda irrevoada, que tombou do céu. Fiz do rio a morada, água doce e salgada, e a lábios de mel eu fui, eu fui... Navegar na maré mansa, onde a baleia descansa, vi um sinal! Ô vitima que avança, tome a tomada em esperança, fundou a primeira capital! E os santos, nos gritos de luta, ver a liberdade, revoltas, ou de igualdade, vou me vencer! Ô senhor dos navegantes, venha me valer, desaguando na Bahia, indo para a Guaçu e Subaé, Jaguaripi me guia, marinando o meu corpo de axé, catiparaguaça, capoeira, cachaça e bebê... A Bahia é massa, grande mar em Tupi, Quirimurei... O canto, o canto ecoou, balançando a medida do bom fim... O sardeiro faz pescar amor, e no país vem da velha o fim... No encorpo das águas eu vou navegar, e no espelho de Oxum, a princesa quer jogar... Em canto, a canto, dos meus carnavais, de julgar em todos os santos, todos os orixás... É canto! Em canto, é canto, dos meus carnavais, de julgar em todos os santos e orixás... Marinheiro, 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 marinheiro... Marinheiro, 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 marinheiro... Negro, ouro, tesouro, peixe esse mar... Em me navega o mar, do Corel a Salvador... Eu nasci, nasci de uma árvore encantada, numa leve revoada... Amor, a família tinha um gol do céu... Fiz do rio a morada, água doce e salgada... E a lábios de mel eu fui, eu fui... Navegar na maré mansa, onde a valeia descansa... Vi um sinal... Ô, mentira que avança, torno é tornada em esperança... Fundou a primeira caminharão... Dos gritos de luta pela liberdade... Revoltas, dor e bondade... Vão me vencer, ô senhor do navegante... Vendo valentes, água na Bahia... Vindo para o Aguaçu, isso vai é do Cabarito e me guia... Marinando meu corpo de axé, catipou a moça... Dá por agachar sem beber, a baleia é massa... Grande mar em Tupi, que de Murê... O canto... O canto ecoou... Balançando a medida do bom fim... O saveiro vai pescar a rua... E não vai entender até o fim... No encontro das águas, eu vou navegar... E o espelho de Oxum, a princesa de Ayotá... Encanto é canto... Dos mais carnavais... Te julga em todos os santos... Todos os orixás... Encanto... Encanto é canto... Dos meus carnavais... Te julga em todos os santos orixás... Marinhão, Marinhão... Marinhão... Negro, ouro, tesouro... Peixe-se, ponte a nadar... Reina, pegue ao mar... Do Boréu a Salvador... Marinhão, marinheiro... Marinhão... Negro, ouro, tesouro... Peixe-se, ponte a nadar... Reina, pegue ao mar... Do Boréu a Salvador... Salve a família Tijugana... Tabum!